E aí E aí E aí E aí Não tem noção o que tá acontecendo aqui dentro Quando me perguntei se Daniel era o bastante para brilhar Eu sonhei em ser Gloria Groove E sendo Gloria Groove Eu descobri que poderia ser Lady Last Se ainda quiser Durante mais de um ano e meio Lady Last falou Por si Ela é aquela dama De vermelho que já chega impondo Respeito, leva ZL no peito Swing no quadril, gosta de Funk na quadra da escola e chora Ouvindo o Pagode 2000 Lady Last Virou minha vida de cabeça pra baixo Desde o dia que eu a conheci E agora é dela que eu vou Me despedir Caranta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Durante todo o mês de agosto Você vem com a gente nos bastidores Lady Last como você nunca viu O conceito, a equipe, o sentimento, o espetáculo As cortinas ainda não se fecharam E ainda dá tempo da gente armar um círculo Já estamos pegando A gente nos bastou Ela não se fecharam A gente nos abencava E ainda não se fecharam Quem nunca tira Que nem se fecharam A gente nos abencava